Então faz o seguinte, então, eu vou te dar dois copos, né? Aqui você vai fazer o cocô e aqui você vai fazer o xixi, né? Eu falei, caraca, fazer o xixi. Isso no Palmeiras? No Palmeiras. Chegando no Verdão. Chegando no Verdão, eu falei, fazer o xixi? O xixi é o seu miral negrão no copo, beleza, mas como que eu vou cagar no copo, né? Aí eu falei, caraca, aí eu peguei um jornal, eu peguei no chão, caguei, a bosta é minha mesmo, peguei com a mão, coloquei no copo, lavei a mão, aí eu falei, calma, como eu trabalhava na funerária, quando a gente chegava o presunto pra integrar no outro dia, a gente ia botar na geladeira. Aí eu fui e falei, vou pegar o cocô, vou colocar na geladeira. Dentro do copo e no jornal? Não, o copo mesmo, lá. Aí chega o Marcão, né? Pô, tem uns caras na concentração que comem as coisas dos outros, né? Aí o Marcão, tem um sorvete de doze leite na geladeira aqui, de quem é? Falei, não, Marcão, não é não, pô, isso aí é o cocô meu que eu coloquei. Pô, mano, até porco pra caralho, quase eu comi, meu.